Agora, mais imagens daquela vez em que eu e o João Paulo fomos ao Otimos a Live. O que é que vieste ver este ano? Danko John's, The Cooks, The Kills. Porquê que não podias perder o Otimos a Live? porque é o melhor festival do ano. Estás-te a divertir no iTunes Alive? Muito, muito. E como é que vai ser o resto da noite? Vai ser espetacular, agora com o Santi Gold, e depois o Tom Rose, e se isso der, ainda já existo, claro. E o ambiente está bom? Está ótimo, está ótimos. O que é que distingue o iTunes Alive dos outros festivais? O ambiente, as músicas, o cartaz, é espetacular. E os emplastros? Agora, obrigado. Vamos entrevistar o emplastro. Emplastro, melhor banda até agora? Buraca, Buraca. Ok. E o que é que vieste a ver mais, assim mesmo à série? Justice agora. Fábio, tu és um espectador do Curto Circuito, que está aqui, graças ao Curto Circuito e a Ótimos. É verdade. Eu concorrí um passe e tempo de apresentar o Curto Circuito. Graças aos espectadores do Curto Circuito, com a participação no Facebook, consegui ser um dos mais votados e consegui estar aqui com mais alguns amigos. E o que é que estás a achar até agora? Está a ser muito divertido. A sério. Vale a pena, vale a pena. O que é que vieste a ver hoje aqui ao Ótimos Alive? Principalmente Monshiwa. Tens, sobretudo, muita música para dançar, mas também para ouvires bons sons e ouvires muito boas bandas em cima do palco. E acho que o Ótimos tem sempre essa seleção natural muito boa. e, portanto, muitos parabéns também. É um prazer estar aqui. Quem é que vocês vieram ver hoje aqui ao Ótimos Alive? O Ótimos Alive? O Ótimos Alive? Foi muito giro o concerto. Foi muito fácil. Foi, foi. O Ótimos Alive. A festa com os meus amigos ainda vai, vai, vai vir. Ainda muito mais, muito mais. Olha, e o ambiente está fixe? O ambiente está espetacular. Eu estou à beira das jornalistas bonitas e ainda melhor. E o ambiente está espetacular. E o ambiente está espetacular. E o que estão as chicas portuguesas? É guapíssimas, lindas, lindas, lindíssimas! Amanhã é o Radiohead, claro. The Cooks, Caribou, que é muito verde. E me trobo em mim, sem simplidade. Tchau, 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 tchau.